A gente tem a comissão, nós temos a comissão previdenciária da UAB Patos e junto com a diretoria formamos a ideia de nesse momento a forma como está sendo conduzida ser contra a reforma que aí está posta uma vez que a gente acredita que o sistema previdenciário brasileiro precisa de uma reforma, precisa de ajuste, precisa se modernizar mas não da forma como está sendo, correndo a toque de caixa uma maneira acelerada de se tramitar um projeto de tão importância que vai gerar tantas consequências para a população brasileira então eu acredito que deve haver um debate maior seja no legislativo, no executivo, com a participação do judiciário com a participação da sociedade civil organizada para que possamos chegar num consenso que precisa melhorar, precisa mas que não prejudique tanto a população como assim está A UAB, tanto o Patos quanto o Paraíba, tem conversado com os deputados federais e com os senadores a respeito desse assunto? Com certeza Agora no início do mês de setembro, nós iremos realizar uma semana de debates voltados sobre a reforma da Previdência e já convidamos os deputados federais e os deputados estaduais que atuam na nossa região para que possam nos ajudar e acampar essa luta em prol de uma reforma de Previdência sim mas ser uma reforma da Previdência mais justa, mais humana em prol da população brasileira